Aqui é o bairro de cabeçuda pessoal, bairro de cabeçuda aqui da cidade de Itajaí Estamos aqui já quase no final aqui né, entre indo para a praia da Brava Norte e praia de cabeçuda Olha motorista, liga a seta, está com a seta com a mão engessada, o motorista ali eles vão entrar e não liga a seta não né, quando vão tirar a habilitação eles ligam né Olha a praia de cabeçuda aí ó Olha o bairro de cabeçuda 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 Manda essa primeira aí... Modo Sol Boa noite. 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 Itajai. E aí